Por a quaresma. Neste tempo sagrado da quaresma, somos convidados a trilhar um caminho de conversão, renúncia e aproximação de Deus. É um período de reflexão profunda sobre nossas vidas, nossas relações com os outros e nossa relação com o Divino. A prática do jejum, da oração e da caridade nos conduz a um despertar espiritual, nos preparando para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte na Páscoa. Oração da manhã com o Evangelho. Senhor, nesta manhã, elevamos nossos corações em oração diante de Ti, buscando luz e sabedoria em Tua palavra. Que neste tempo de quaresma, possamos abrir-nos à Tua graça e ao Teu amor, seguindo os passos do Teu Filho Jesus Cristo. Evangelho segundo Mateus capítulo 9, versículo 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram, um por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os Teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuaram. Amém.